Hoje a gente vai falar sobre IPTU. Hoje é o último dia para você, Rolimorense, pagar o seu imposto, pagar o seu IPTU com 10% de desconto. A gente vai conversar com o Jorge Ricardo, que é diretor aqui da Receita do município de Rolim de Moura, que vai explicar como que vai proceder a partir de agora sobre o desconto no IPTU. Jorge, hoje então é o último dia para o desconto com 10%. Bom dia, Mário. Bom dia, telespectadores. Hoje é o último dia com 10% de desconto. Dia 11 de abril, 10%. Nós temos ainda no mês de maio só com 5% de desconto. Você aí que não pagou o seu IPTU, que deseja pagar com desconto, pegar esse descontinho aí que daria para ajudar na economia, hoje é o último dia. Jorge, como é que tem sido? A população tem contribuído, ela tem pago o seu IPTU ou tem uma inadimplência grande no município? Existe a inadimplência sim, Mário, mas assim, esse ano melhorou bastante, graças a Deus a gente conseguiu receber mais do que os anos anteriores, né, mas ainda tem muita gente para pagar, a gente tem ainda bastante IPTUs aí para ser emitido, para ser pago, né, e nós contamos aí com o nosso cidadão ronimorense, que nos apoia, nos ajude, porque pagando o IPTU é sinal que a gente possa ter dinheiro para poder fazer algo em prol do nosso município. Esse desconto de hoje é o último dia, até que hora que a pessoa pode correr para a lotérica e pagar os IPTUs? Ele tem um prazo ainda, Jorge? É o dia todo, né, se ele já tem o IPTU na mão, ele pode pagar o dia todo. Se ele não tem IPTU, ele tem que nos procurar, né, nós temos canal aí para poder emitir, que é o ZAP, né, o 31980031, que é o caminho mais fácil, mais rápido, né, para que o cidadão possa solicitar. É só ele encaminhar para nós os dados dele, o CPF, com os dados do imóvel, e o pessoal está ali para poder emitir e mandar para ele de volta no ZAP dele. Hoje ainda é 10%, a partir da manhã, 5%, até no dia 11 de maio. 11 de maio tem 5% de desconto ainda, aí, depois, em junho, né, aí é o valor normal, sem desconto. 11 de maio tem 5% de desconto ainda, aí, depois, em junho, né,